Eu, Ana Cláudia da Silva, estou no projeto. Eu vou ensinar a fazer uma vela. Vou mostrar os materiais que eu vou gastar. Parafina, que eu vou poder derreter. Pavil, que eu vou usar. Essência. Tem forma de silicone. Tem forma de alumínio. Tem forma descartável. Tudo dá para fazer vela. Tem algumas prontas. Essa é uma xícara. Vou começar a trabalhar. Após a parafina derretida. Você vai usar a essência. A parafina derretida. Está quase terminando de ser derretida. Já vou colocar a essência. A parafina não pode passar de 70 graus. Após a parafina derretida. A parafina da linha. Está quase terminando de ser derretida. E agora, eu vou colocar. A parafina. A parafina. A parafina da linha. A parafina. A parafina de seteira. A parafina. A parafina. A parafina. Vamos lá. Já derreteu, coloca na forma. Existe pavio de madeira também. Depois que eu fiz a vela, esfriou, passou acho duas, três horas. Vamos desformar, vai ficar assim. Essa aqui eu já desformei, ela está fria. Essa aqui, vamos desformar, ela vai ficar assim. Essa também está pronta, só que falta o pavio. E essa também, essa já está embalada para venda. E assim ficou pronto.